E eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Sabe por que que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti Não parei nem desistir Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Aí talvez alguém vai perguntar Aí talvez alguém vai perguntar pra você Por que que você sobreviveu nessa batalha O que que te mantém O que que te mandeve de pé Aí tu vira pra essa pessoa E fala assim Foi por causa dele Que eu não parei Foi por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que eu estou aqui dizendo que É por causa dEle, é por causa dEle É por causa dEle Que eu não parei É por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que estou aqui Dizendo que é por causa dEle Que é por causa dEle Declare nessa noite, declare pra ele Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dele E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar Que eu não parei, que eu não desisti Que estou aqui dizendo que é por causa dele Que é por causa dele Que é por causa dele Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar É o meu alívio É o meu alívio É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido e sangrando com sede com fome e com medo E ele segurou minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor me disse assim É que eu não desisto de você meu filho E se for preciso eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros não solta nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido e sangrando com sede com fome e com medo E ele segurou minha mão ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor me disse assim É que eu não desisto de você meu filho E se for preciso eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você meu filho E se for preciso eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros não solta nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta nós vamos lutar Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu e a paz se for Enfrentando a dor Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu e a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Minha festa firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Não importa o que eu passe Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará O dia não terminará E sei que eu vejo Não Hareng Um Deus agir Em meu favor Oh 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 Eu vejo Eu vejo Eu confio em Ti Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Jamais Oh, jamais Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como um fogo Vem, come em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, come em pentecostes Espírito, Espírito Espírito, Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Que desce como um fogo Vem, come em pentecostes Vem, come em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Nós clamamos Que desce como um fogo Vem, vem, come em pentecostes E enche-me de novo Oh, oh 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 Tchau! Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, tecoche Vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, tecoche E enche-me de novo Oh, 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 oh Santificação Santificação Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira as sandálias dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos sempre Eres a ti O brilho do Senhor Que é em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus Ninguém se esconde, não Santo em todo o tempo Fora e dentro do templo Vigiando sempre, sempre bem atento Alma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem à tona, te conserta No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno, qual tua recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alva como a neve Se hoje fosse o grande dia Começam tuas festes Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O novo louco vem A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar E saiu a notícia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja sumiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação 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 Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu Quem aqui for fiel Quem aqui for fiel Santificação Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Santificação Santificação Oh, oh, oh Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mandado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o prao inimigo Roubar minha coroa, salvar seu enriso A parte de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras, tô experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Eu sou templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arruma as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa Mas eu me acomodei Fui deixando a sujeira Fui deixando a sujeira entrar Olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Conje-se arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle Do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar Eis um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe Reforma Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Minha sorte Ele mudará Me fazer desistir Me fazer desistir Me fazer desistir Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa 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 Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa O meu Deus nunca falhar Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará 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 Minha vez, minha vida Nao crescente Minha vez, minha beleza Minha vez, minha força Nao crescente Música Tem ciúmes de mim E o seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é E o quanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Tem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória Percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama E o tanto que ele me amou Oh, ele me ama Ele me ama E o tanto que ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Somos sua herança e ele é o nosso galardão Seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça é um oceano Estamos afogando O céu suma a terra com um beijo apaixonado Meu coração dispara no meu peito acelerado Não tenho tempo Não tenho tempo pra perder com ressentimentos Quando penso Quando penso que ele me ama 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 Me aproximou, quebrou o abismo Entre nós me revelou O céu amou e me resgatou Me aproximou Não tem a morte, nem a vida Ou poderes vão nos separar Não tem a morte, nem a vida Ou poderes vão nos separar Nem a morte, nem a vida Ou poderes vão nos separar Nem a morte, nem a vida Ou poderes vão nos separar Nem a morte, nem a vida Ou poderes vão nos separar Quebrou o abismo Entre nós me revelou O céu amou e me resgatou Me aproximou Quebrou o abismo Entre nós me revelou O céu amou e me resgatou Me aproximou Me aproximou E me resgatou Me aproximou Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei me amas Estás presente A me cercar Em todo o tempo Eu sei me amas Eu sei me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei me amas Eu sei me amas Eu sei me amas Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar E o véu rasgou E o véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está Eu sei me amas Eu sei me amas Pois sei me amas Pois sei me amas Não acabou Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim As evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma O teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Mesmo que o cenário Diga que é o fim As evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Eu Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã É Deus de ver É Deus de ver E não de longe É Deus de ver Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança E promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Para mentir Deus que não é homem Para mentir Para mentir Deus que não é homem Para mentir Deus que não é homem Para mentir Está se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determinado tempo Para curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Para pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descussar Descansa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só preciso Só preciso até descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determinado tempo Para curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Para pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descussar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Dono de tudo eu sou Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa 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 Só precisa descansar Existe um lugar na ferna da rocha bem junto a ti Em tua presença, em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença, em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Vou me esconder, tu és meu prazer Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença, em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, em tua presença, Senhor Eu quero ensar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, em tua presença, Senhor Vou me esconder, tu és meu prazer Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar Em tua presença, o lugar onde eu quero habitar Em tua presença, o lugar onde eu quero habitar Em tua presença, o lugar onde eu quero habitar